Bom pessoal, se não bastasse CD, vinil, DVD, entre outras coisas, tem mais um vício aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei, ó, Funko Pop, quem curte isso daqui, ó, tem essa edição especial do ACDC e esse que é o meu primeiro modelo que eu comprei dessa linha, que é esse Funko Pop focado nos álbuns, então vou mostrar, vou abrir hoje pra vocês, vou fazer esse unbox junto, eu sou o Fábio e esse é o Rocks Aço. Esse mundo de Funko Pop é um mundo meio sem voltas, eu tenho alguns ali na minha coleção que eu comprei de outros estilos, né, a não ser de música, mas eu resolvi parar e focar só nesses astros do Rock, então vira e mexe, eu devo comprar um ou outro, aí eu mostro pra vocês aqui no canal, então bora conferir esses dois. E se você tá chegando agora, se inscreva no canal do Rocks Aço, siga as nossas redes sociais no Instagram, que é o arroba Rocks Aço, compartilha, curte, vamos ajudar aí o canal a crescer, bora lá então. E vamos começar falando com esse daqui, que é especial, eu não tinha nenhum desses na coleção, mostrar aqui pra vocês, ó, dessa série Pop Álbuns, já saíram alguns dessa série, acho que o primeiro foi do Link Park, que eu não vou comprar, que eu não curto. Também saiu do Queen, tem também alguns outros aí, que eu me lembre, acho que o mais recente é do ICDC, o Back in Black também, tá aqui, ó, Black Sabbath, número 2, esse daqui provavelmente é o segundo lançado. Nós temos aqui, ó, o fundo, a capa do álbum do Black Sabbath, que é exatamente esse álbum, ó, então quem tiver esse álbum sabe do que eu tô falando, do primeirão do Black Sabbath. E agora eles lançaram nesse formato Pop Funko, que é a lateral, ó, Black Sabbath, as costas a gente tem a figura, garotinha aqui da mulher, com o álbum nas costas, na lateral ela novamente aqui aparecendo. Vamos aqui, ó, isso aqui é uma caixa, deixa eu tirar pra vocês, vou tirar ela, aqui, veio um plástico, tirar esse plástico também, não tem sentido ficar com ele. Vamos lá, vamos tirar, vamos ver, dá pra ver melhor. Ó, já veio um negócio interessante aqui ao fundo. Pronto, tá um pouquinho manchado aqui, acho que é tinta, tinta não, cola. Depois eu tiro, ó, tá aí, ó, pra gente ver melhor. É um tamanho padrão desse Pop Funko, a figura ela é colada nessa base, é tudo plástico, ó, um plástico. Nas costas nós temos o álbum, é um papelão mesmo, ao fundo, tem um aspecto meio 3D, tá retinho aqui, eu tô vendo. Temos aqui, ó, o Pop, as costas dele, ó, que curioso aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês. Temos esse formato aqui, meio botão, meio parafuso, que ele segura a figura, então provavelmente se você quiser tirar é só desenroscar aqui. E aqui, ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que você pode pendurar na parede, colocando um preguinho ou algo do tipo aqui, ó. E o interessante é que tem também na caixa, então se você quiser guardar junto com a caixa, você também pode pendurar, ó, tá vendo esses dois buracos? Creio eu que seja pra isso. Tem gente que tira aqui desse plástico e coloca o álbum, também me falaram que teve galera que coloca o álbum lá do lado, mas não é o meu caso, não vou tirar nunca, vai ficar assim exposto na minha coleção. Só tô em dúvida se eu coloco essa capinha ou não pra ficar junto. Mas bem legal, né? Black Sabbath, se surgirem outros álbuns que eu curta, provavelmente eu deva comprar. O ruim é que ocupa um espaço grande, né? Deixa eu mostrar o outro. Ó aqui, ó, o tamanho do tradicional, como que é. São exatamente do mesmo tamanho, ó. Mais ou menos a mesma escala, é isso mesmo, ó. Mesma escala. Deixa eu abrir esse, já que eu tô com ele na mão, do Angus, Angus Young. Aproximar aqui pra vocês verem, ó, tem um selinho. Essa daqui é uma edição especial dessa figura. Ela é um pouquinho mais cara que as outras. Esse DC número 91, que é a lateral, o Angus. As costas também. Quem coleciona a Funko, vocês guardam essa caixa, vocês jogam. Eu jogo. Pelo menos essa daqui, desses tradicionais, eu jogo. Eu tô com quantos de Rock? Deixa eu ver lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, tô com oito total. Tirar a figurinha aqui. E aí nessa basezinha. Olha só. É uma base mesmo. Saber que tinha essa base. Novidade pra mim, ó. Vem uma base. Pra você colocar a figura. Provavelmente pra ela ficar em pé. Ela não deve ficar. Essa edição especial. Olha que bonita. O Angus Young com esse terninho. Essa cor especial. Clássica. Ele com o instrumento aqui. Chapeuzinho também. Bonezinho aí, ó. Que bonita essa figura. A posição clássica dos pés, né? Ele fazendo aquele movimento. E vem o pino aqui. Deixa eu ver se ele fica em pé. Ah, ele não fica muito em pé, hein? Deixa eu ver numa plataforma reta aqui. Ah, ele fica assim. Ele fica assim. Que aqui é meio bambu. Mas ele fica... Não entendi o motivo da base. Mas vou colocar na base, né? Vai que caia. Pra não ter problema. Deixa eu ver se encaixar. Legal. Eita. Não tá encaixando. Uma pressão. Difícil de encaixar. Pronto. Agora foi, ó. Melhor deixar na base pra não ter erro. Tá legal, né? Essa figurinha aqui do Angus, ó. Mais detalhes dela. Uma das mais bonitas que eu tenho de rock, viu? Essa vale a pena a aquisição. Bem bonita. Vou colocar junto das outras. E tá aí as duas. Tanto do Black Saba. Que ocupa um espaço enorme, monstruoso. Olha isso. Quanto do ACDC. Bem louco, né? Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você tem algum desses Funko Pop. Pretende comprar. Você coleciona algum de rock. Qual o modelo mais difícil de achar. Não esqueça de se inscrever no canal do Rock Zaço. Deixar seu like aqui embaixo. Compartilhar o vídeo com a galera que curte rock. Afinal de contas, não vamos deixar o rock morrer. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.